Deputado pelo PSOL do Pará, Edmilson Rodrigues, cinco minutos na tribuna. Presidente, senhores deputados e deputadas, hoje foi reinaugurada a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, com a presença de especialistas em trânsito, autoridades, representantes de vários ministérios, sob a coordenação do deputado Hugo Leal. Fiz questão de participar, em primeiro lugar, pela minha formação, de arquiteto urbanista, segundo alguma contribuição sempre se tem a dar, especialmente pela experiência de oito anos com o prefeito da minha amada Belém do Pará, e me pronunciei, levantando alguns pontos, que pela importância do tema, para, digamos, afirmar um território mais justo, uma sociedade mais justa e igualitária, o problema do trânsito e da segurança do trânsito, a meu ver, cumprem papel fundamental. Creio que nós temos uma responsabilidade, enquanto frente, enquanto poder, de elaborar normas novas que vão aperfeiçoando o sistema. Mas há muitas normas que apenas devem ser cumpridas. Então, de que modo nós podemos contribuir com as três esferas do Estado Federativo Brasileiro? Porque é bom que se diga, talvez o Brasil, talvez não, eu afirmo que o Brasil é a única federação, é o único Estado Federativo, com três entes na federação. Os municípios são entes autônomos, o Estado e a União. Bem, a União Federal tem um papel importante. Há pouco, o deputado Jordi falou dos policiais rodoviários. No Estado como o Pará, continental, cabe várias Franças dentro. Nós, 12 países como o Cuba, dentro do Estado do Pará, 60 agentes de segurança do trânsito apenas, e já foi um número maior. Os policiais rodoviários federais estão sendo retirados do nosso Estado. O enfraquecimento do sistema é pernicioso. Ao mesmo tempo, há problemas em todo o país. Pode-se dizer que o país todo tem estradas assassinas. Mas poucos estados têm estradas tão precárias quanto o Estado do Pará. Então, esse é um problema que deve estar como alvo da nossa atenção, para garantir investimento em contratação, novos concursos para policiais, qualificação dos policiais novos e antigos, valorização, remuneração digna para eles, mas também investimento em tecnologias para o apoio desse trabalho técnico importante, garantidor de segurança no trânsito, o que pode gerar que muitas vidas sejam salvas. Ao mesmo tempo, investimento em pavimentação e na manutenção. Nós temos que agir diante das três esferas. O DENITES tem que cumprir o seu papel. Ao mesmo tempo, os governos estaduais devem assumir a sua responsabilidade. E os governos municipais também. Há um problema que, principalmente, as prefeituras e os prefeitos enfrentam. E esse tema tem que ser colocado em debate nos fóruns suprapartidários. É o discurso de que o Código Nacional de Trânsito não deve ser cumprido, porque, na prática, é isso que muitos pretendem. O camarada estaciona no passeio público, passa no vermelho, o sensor fotográfica, e, ainda assim, faz o discurso de que o prefeito está fazendo uma fábrica de multas. Olha que eu não sou mais prefeito e ouço isso em relação a prefeituras de vários municípios brasileiros. Esse debate é importante. Não se pode ideologizar uma lei tão importante para melhorar o trânsito, salvar vidas. Eu concluo, presidente, dizendo que há coisas muito importantes. Os investimentos em BRT. Belém é um exemplo de dinheiro jogado fora e aumento da violência no trânsito por conta da corrupção no processo de implantação do BRT. São 5 bilhões de investimentos federais que se perderam em quase todo o país. Eu concluo com duas questões importantes, devem ser bandeiras nossas. Sistema cicloviário é fundamental. E, dois, educação para o trânsito. A vida é mais importante do que qualquer outra coisa. E, dentro dessa perspectiva, se há redução de IPI, benefícios fiscais, a produção de automóveis, veículos de luxo, por que não investir no transporte coletivo? Esse é um ponto importante para o debate do desenvolvimento... ...compromisso e ele vai falar, tá bom? Bem, para dar sequência...